A batida foi próxima ao trevo que dá acesso à cidade de Bom Jesus do Galho. De acordo com testemunhas, o veículo trafegava pela BR-116 quando a motocicleta tentou entrar na rodovia e colidiu com o carro. Sebastião do Nascimento, de 44 anos, piloto da moto, teve vários ferimentos. O mesmo apresentava, após a análise, uma escoriação no braço direito, um ferimento de corte contuso na perna esquerda, uma fratura fechada na perna esquerda e uma contusão no braço direito. Nossa guarnição efetou os procedimentos e o mesmo foi encaminhado ao pronto atendimento municipal. O condutor do veículo envolvido, José Antônio de Miranda, de 50 anos, o mesmo nada sofreu.